Queridos amigos e irmãos, Neste quarto domingo do Advento, a liturgia nos propõe a passagem da Anunciação do Senhor, segundo o Evangelho de Lucas. E a primeira palavra que gostaria de meditar convosco é a saudação do anjo, a Maria. O anjo diz, rejubila, alegra-te, Maria. O anjo, em lugar de usar a saudação própria dos judeus, xalom, paz, saúda Maria com a saudação grega, kaire, que quer dizer alegra-te, rejubila. Nesta saudação do anjo manifesta-se a nova universalidade do reino do verdadeiro filho de Davi. As palavras do anjo são a retomada de uma promessa profética do livro do profeta Sofonias, que, inspirado por Deus, diz a Israel, alegra-te, filha de Sião, o Senhor está contigo e acolhe-te na sua morada. Sabemos que Maria conhecia bem as Sagradas Escrituras, o seu Magnificat é um tecido feito com os fios do Antigo Testamento. Por isso, podemos estar persuadidos de que a Santa Virgem compreendeu imediatamente que estas palavras eram do profeta Sofonias, dirigidas a Israel, a filha de Sião, considerada como morada de Deus. E agora, o que é surpreendente, e que faz Maria refletir, é que tais palavras, endereçadas a todo Israel, são dirigidas de modo especial a ela. Maria percebe, então, com clareza, que é precisamente ela a filha de Sião, de que o profeta falou, e que, portanto, o Senhor deseja tomar como seu verdadeiro templo, precisamente ela, a Virgem. E assim podemos compreender que Maria começa a refletir intensamente sobre o que quer dizer esta saudação. Com este diálogo que o anjo Gabriel tem com Maria, começa realmente o Novo Testamento. Portanto, podemos dizer que a primeira palavra do Novo Testamento é um convite à alegria. Rejubila, alegra-te. O Novo Testamento é verdadeiramente Evangelho. A boa nova que nos traz alegria. Deus não está distante de nós. Não é desconhecido, enigmático, talvez perigoso. Não, Deus está próximo de nós, tão próximo que se faz criança. E nós podemos tratar este Deus com o Tu. A religião daquela época falava-lhes de muitas divindades. Por isso, sentiam-se circundados por numerosas divindades, uma em contraste com a outra, a ponto de terem que se fizesse algo em favor de uma delas. A outra podia ofender-se e vingar-se. Era um mundo de medo, um mundo obscuro. E então, ouviram dizer, Rejubila, estes demônios nada são, existe o Deus verdadeiro e este Deus verdadeiro é bom, ama-nos, conhece-nos, Deus está conosco, está conosco a ponto de se ter feito homem. Esta é a grande alegria que o cristianismo anuncia. Conhecer este Deus é verdadeiramente a boa nova, uma palavra de redenção. Também o mundo de hoje, onde Deus está ausente, é dominado pelos temores, pelas incertezas, ao ponto de precisar de anestesias para poder viver. Assim, a palavra Rejubila, porque Deus está contigo, está conosco, é uma palavra que inaugura realmente um tempo novo. Com um ato de fé, devemos aceitar e compreender de novo, nas profundezas do coração, esta palavra libertadora, Rejubila. Esta alegria que o homem recebeu não pode conservá-la somente para si mesmo. A alegria deve ser sempre compartilhada. Uma alegria deve ser comunicada. Maria foi imediatamente transmitir a sua alegria à prima Isabel. E continua ainda hoje transmitindo do céu alegria, confiança e bondade e convidando também a nós a anunciar a alegria. Este é o verdadeiro compromisso do Advento, levar a alegria aos outros. O verdadeiro presente do Natal é a alegria e não as prendas caras que exigem tempo e dinheiro. Nós podemos transmitir esta alegria de modo simples, com um sorriso, com um gesto bom, com uma pequena ajuda, com um perdão. Levemos esta alegria e o júbilo distribuído voltará para nós. Em particular, procuremos transmitir alegria mais profunda a de ter conhecido Deus em Cristo. Oremos para que na nossa vida transpareça esta presença da alegria libertadora de Deus. outra palavra que o anjo diz a Maria é não tenhas medo. E como não ter medo diante da grande responsabilidade de ser a mãe do rei do universo, ser a mãe do filho de Deus, um peso acima das forças de um ser humano. Mas o anjo diz não tenhas medo. Sim, tu carregas Deus, mas Deus carrega-te a ti. não tenhas medo. Esta palavra não tenhas medo sem dúvida penetrou profundamente no coração de Maria. E em várias situações ela voltou a refletir esta palavra ouvindo-a de novo. No momento em que Simeão lhe diz este teu filho será um sinal de contradição, uma espada traspassará o teu coração naquele momento em que ela podia ceder ao medo Maria volta à palavra do anjo e sente interiormente o eco da mesma. Não tenhas medo. É Deus quem te carrega. E quando durante a vida pública se desencadeia nas contradições ao redor de Jesus e muitos dizem é louco ela volta a pensar não tenhas medo e prossegue em frente. Por fim no encontro ao longo do caminho do Calvário e depois aos pés da cruz quando tudo parece terminado ela volta a ouvir no coração na palavra do anjo não tenhas medo. E assim corajosamente permanece ao lado do filho moribundo e sustentada pela fé caminha rumo à ressurreição ao Pentecostes a fundação da nova família da igreja. Não tenhas medo. Maria diz-nos também a nós que vivemos no mundo de temores. Temos medo da miséria e da pobreza medo das enfermidades e dos sofrimentos medo da solidão e medo da morte. Nenhuma segurança humana nos liberta da última solidão da morte. Nenhuma certeza poderá protegernos. A única certeza válida em tais momentos é aquela que nos provém do Senhor que nos diz também a nós não tenhas medo eu estou sempre contigo. Nós podemos vacilar mas no final caímos nas mãos de Deus e as mãos de Deus são mãos benignas. no fim do diálogo quando o anjo Maria responde eu sou a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua vontade antecipando desta forma a terceira invocação do Pai nosso seja feita a vossa vontade ela diz sim a grande vontade de Deus uma vontade aparentemente demasiado grande para um ser humano coloca-se dentro da vontade divina e com o seu sim abre a porta do mundo a Deus aquela porta que Adão e Eva tinham fechado com o seu não Maria convida-nos também a nós a pronunciar este sim que às vezes parece tão difícil somos tentados a preferir a nossa vontade mas ela diz-nos tem coragem também tu seja feita a tua vontade porque esta vontade é boa a vontade de Deus não é um peso a vontade de Deus concede-nos asas para voar alto e assim com Maria também nós podemos ousar abrir a Deus a porta da nossa vida as portas deste mundo dizendo sim a sua vontade conscientes de que esta vontade é o verdadeiro bem e nos orienta para a felicidade autêntica que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto